Olá gente, tudo bom? Eu assisti uma cabine online de um filme que estreia agora dia 6 de julho e é um filme nacional. Vocês sabem que eu com comédia nacional eu não sou super fã mas esse eu dei algumas risadas, eu vou destacar os pontos positivos e outros nem tanto mas eu sou bem chatinha com comédia, principalmente com comédias que eu acho que a piada não tem tanta graça mas essa eu nem acho que não foi assim pesado, nada que não tivesse o tempo certo, não, né? mas não é realmente meu gênero favorito, é bem difícil dar a nota máxima porque realmente eu não curto tanto já curti mais. O nome do filme que eu recebi de cabine online é Um Dia Cinco Estrelas ele tem direção, não sei se vou falar o nome dele certo, do Hissu Shen ele é o mesmo do Quem Vai Ficar Com Mário que eu já comentei aqui no canal é um filme até que é versão, um remake e ele vai ter como protagonista um cara que vive desempregado que é o Pedro Paulo, interpretado pelo Estevam Nabotti, eu não conhecia esse ator ainda ele trabalha bem, ele é um cara que é casado, eu chamo ela de Aline Riscado pra sempre mas ela não é mais Aline Riscado, ela é Aline Campos agora que é casado com a Manuela, a Manuela é uma moça lindíssima, essa atriz, essa menina é muito bonita e eles têm uma filha de 10 anos e ela trabalha numa loja onde está tendo ali um momento de promoção então ela vai disputar ali a vaga pra virar gerente e tal com o Osvaldo, que é ninguém menos que o Marcos Breda, que esse ator é bastante famoso fez uma participação especial e com a personagem da Carol Nakamura, ela também é a melhor amiga dela e trabalha na mesma loja inclusive eu vou dizer pra vocês que as cenas da loja tem uma super engraçada que ela esbarra no microfone e fala uma coisa que não era pra falar de desconto eu adorei, essa aí acho que foi a parte que eu mais dei risada porque é muito real, a gente às vezes fala uma coisa e aí o cliente bate o pé e diz que vai levar daquele jeito que a gente falou ele não tem noção que às vezes vai prejudicar a gente, ele pensa no total da loja que é rica só que quem vai se ferrar é a pessoa mesmo, né, ali aquela pessoa que ganha o salariozinho, comissão e vai acabar sendo mandada embora ou não, ou vai ser descontado e ali essa cena, ainda que seja engraçada, eu sei que é bem dolorosa pra quem trabalhou como eu, anos, né, no comércio, pra quem trabalha então é uma cena mais engraçadinha bom, de resto, esse rapaz que tá sempre desempregado e fugindo da carteira de trabalho, né como foge da cruz, como diabo foge da cruz ele tem um opala que era da QS70 e ele chama de meu amor, minha preciosa enfim, chama de um monte de nome fofinho, até me trata melhor do que a esposa e a mãe dele é vivida pela Nani Pippo, que tá maravilhosa no papel e tem um momento também engraçado dela no spa que eu ri bastante bom, tirando essas cenas, as cenas que eu imaginei que eu fosse rir mais porque ele vai acabar virando um aplicativo, desculpa, motorista de aplicativo de, como se fosse um uberista, né e ali, ele vai começar a trabalhar com o carro que ele ama então ele vai ter bastante filme do carro e vai viver algumas situações que são bastante peculiares vamos colocar assim acabou com essas situações, eu não achei tão engraçado como eu achei que eu fosse achar e até eu fui assistir o filme bem animada, porque eles mandaram a cabine você quer assistir? Eu falei, eu quero assistir, porque eu sempre vejo uber contando história, taxista e tudo eu acho bem engraçado só que dessa vez as histórias de dentro do táxi eu não achei tão engraçadas e tão interessantes como eu achei as outras histórias até da loja, da mãe, que é super engraçado que o sonho é ir pra Buenos Aires e tal eu achei essas melhorzinhas bom, outra coisa que acontece também é que tem várias participações especiais a gente tem o Hugo Bonemer como um policial a gente tem a Daniele Vines, que tá sempre muito bem, né gente, fazendo comédia eu gosto muito dela, mas ela faz uma ponta, ela nem participa tanto assim como a Bettina, se eu não me engano que tem lá uma cena que envolve traição a gente tem, até André Sorveton, se eu não me engano, também tava nesse gente, já tá muita gente ali que eu não sei nem o nome não lembro nem o nome, mas tem muita gente famosa ali é, foi um retiro dos artistas ali convocado não que as pessoas sejam velhas, mas é, tipo, sabe o pessoal tá meio adormecido e foi chamado aí pra fazer o filme enfim, gente, a minha nota pra esse filme, então, vai ali arrastando pra um bom por causa dessas cenas que eu falei mas realmente não é o meu gênero favorito acho que vai agradar bastante quem gosta de comédia quem já conhece, de repente, melhor ainda o ator, né, que é o principal é, mas, assim, mal não faz não é um filme pavoroso, eu acho que se estiver passando até no streaming e tal, é bacana de assistir mas se você gosta desse gênero, é sempre muito bacana você, é, apoiar o cinema, o cinema nacional e no final de semana de estreia, porque é importante pra bilheteria, tá? Eu vou ficando por aqui um beijo grande, até o próximo vídeo pessoal, tchau!